Fala corretores de seguros, tudo bem com vocês? Aqui André Rezende e eu vim fazer um convite muito especial. Sabe qual é o convite? É um curso novo na Sala do Futuro que fica na NS, na Escola de Negócios e Seguros. E por que eu estou enfatizando tanto a Sala do Futuro, gente? Eu já tive a oportunidade de fazer alguns eventos ali. E eu posso afirmar que em termos de tecnologia de recursos, a sala é imbatível. A experiência que a gente tem ali com aluno, com as pessoas que estão trocando ali informação é fantástico. Então assim, não perca por nada esse curso que eu vou falar aqui pra vocês. E o que tem a ver esse curso com a sua vida de corretor e corretora de seguros? Tem tudo a ver. Então se em 2021 você quer de fato ter um novo patamar, você quer construir uma nova carteira de seguros, de soluções dentro da sua empresa, este é o momento. Esta é a hora. Então eu te convido. É um curso que a gente vai chamar carinhosamente de alavancando as suas vendas em seguros de vida, seguros de pessoas. E o que a gente vai trazer nesse curso, pessoal? É um passo a passo. Então assim, desde quando você de fato elabora o teu público-alvo. Eu vou mostrar como você pode construir o teu público-alvo. Como é que você pode abordar o teu público-alvo. O que você tem que falar pra esse público-alvo. Mas não só isso, tá? Mais do que isso. A gente vai conseguir convidar corretores especialistas no ramo. E nós vamos fazer um link direto e ao vivo pra você ver na prática como é que esse corretor faz pra vender tanto seguro de vida. A gente vai chamar segurador especialista pra trazer também um pouco dessa visão de como a gente faz um estudo personalizado. Eu vou fazer um teatro de vendas com vocês. Sabe, não tem mais aquela coisa só de teoria. Vai ser muito prático. Você vai sair desse curso sabendo vender seguro de vida. Então ó, o convite fica aqui. Não deixe de participar porque o conteúdo tá massa demais. E eu estarei lá 100% presente, 100% online. Compartilhando todo o meu conhecimento com você, tá bom? Então te espero no novo curso na Sala do Futuro. Um forte abraço, um grande beijo e até lá. Valeu!